A mão da comunidade, vamos juntos, vamos juntos E o nosso doce não vem assim para a comunidade, canta forte Eu quero ouvir, é cor da minha E o nosso pavilhão Pode balançar, mas nunca vai cair, o meu coração vai voltar É flor da mina E o nosso pavilhão Pode balançar, mas nunca vai cair Vamos atribuir Minha comunidade é gol Que show, vamos com Deus Arrebenta a fome é minha Vambora, minha fervida bateria Alô, boboi, o chuparei Bato, tambor, pra te saudar Sou flor da mina Sua história Vou contar Eu vou contar Alô, boboi, o chuparei Bato, tambor, pra te saudar Sou flor da mina Sua história Sou flor do reino No reino de Alô, do marê E na sua casa da nação é bom Luz, luz, o amor prevido Da senhora da criação Pororubimá Pororubimá Que não puder Nos filhos se apaixonar Nos filhos Nos filhos encantados O nosso é destinado a serpentear Oroi, 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 o A Cachoeira, a Encantadora, a Encantadora, o abenço da vida inteira, Ei, ei, eu sou o peneborente, sou devoção, como o irmão, Senhor da Chua, o sol, o sol, o sol dessa linda flor, Tiramundo, prexinha, ameaçou a história, resgataria a raiz, Buscando a vitória, barco a riqueza, eu chamarei, prepararei, Amor da comunidade, amor da comunidade inteira, Amor, mamãe, hoje o marê, bateu o amor pra te salvar, Que show, que show, você viva! Que na sua história, vou contar, eu vou contar, Amor, mamãe, hoje o marê, bateu o amor pra te saudar, Que future a vida, sua história, Amor da comunidade, o l argumento do vale, Deus abençoa a raiz da nação, Que se tenha salva, Que incentives a perseguir, Aventura da minha terra, A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá fechado e aí se dispôsker quanto a — a — ali ele tá fechado emще reconocimento e eu responsabilizar aqui Ele com点o Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. E aí 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 E aí